E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer uma peça, digamos, desafiadora, mas assim, seguindo todos os cortes, seguindo todas as dicas que eu dou no vídeo, vai ser bem legal de fazer, porque é uma peça mais complexa, tem bastante pedacinho, bastante parte, mas assim, nada impossível, tanto que é menos de 40 minutos, eu consegui colocar tudo no vídeo, bastante dica, bastante coisa legal, ó, assiste até o final que eu garanto que você vai estar fazendo uma mochila dessa com alça anatômica até o final desse vídeo, por isso que eu preciso que você assista ele todo, material também é diferente, eu fiz no sintético aí, mas mais pra frente eu vou trazer esse modelo também no tecido, no tricoline, mas eu acho que vale a pena a gente começar com um desafio maior, é uma peça legal, uma peça extremamente vendável, tá? Essa daí, ó, extremamente vendável essa mochila, dois bolsos com volume, alça anatômica, bolso interno, então, ó, é sério, já se inscreve no canal pra não perder aula, hein? Bora! Vamos começar fazendo um molde do bolso da frente, a gente precisa dele, tá? Então, assim ele tem 29 e assim ele tem 28 cm, nós vamos entrar na parte de cima ali 2 cm, vamos entrar assim, ó, 2 cm, e depois vamos traçar uma reta até cá embaixo na quina, que vai dar aqui embaixo, e aí a gente vai partir pro arredondado. O arredondado de cima é um pratinho de xícara de café, 14 cm de diâmetro, na parte superior, e na parte de baixo ali, ó, a gente vai colocar um cone de linha mesmo, normal, pra facilitar essa parte de baixo aí. Prontinho, nosso molde tá feito do bolso da frente. Aí, o que que acontece? O que que acontece? A gente vai fazer ele uma vez aí no material sintético, eu não vou estruturar com nada esse material sintético, e o meu forro, ele tá um pouquinho maior, tá? O meu zíper pra fazer o bolsinho frontal, ele já tá com o cursor, ele mede 24 cm, e eu tenho dois acabamentos, que ele tem 7 por 4,5, todos os dois, tem 7 por 4,5, a gente vai fazer um acabamentinho assim, ó, em cada um. Vou fazer ele, vou tirar o topo do bolso, pra gente formar aquele bolsinho frontal. Peguei minha reguana ali, tô marcando 9 cm do topo pra dentro. Vou marcar com essa caneta aí mesmo, que eu vou recortar, tá? Aí, depois que recortar, a gente já começa a fazer o acabamentinho do zíper ali, ó, do zíper rosa, que eu quis fazer preto com rosa, porque pra formar uma bolsa feminina, bem, bem, quase Barbie, né? Tá na moda. Ali, ó, a gente vai encaixar esse zíper aí. O pezinho da minha máquina, eu vou usar o pezinho de teflon, porque não adiantou muito que eu precisei usar, eu uso também hidratante. Ah, se você não se adaptar com hidratante, é porque eu me adaptei com hidratante. Se você não se adaptar com hidratante, porque você acha que vai estragar a máquina, você pode usar o óleo de máquina. Eu não gosto do óleo de máquina, porque eu fico com medo de estragar o meu material. Então, eu não uso óleo de máquina, mas você pode usar óleo de máquina, detergente, a galera usa tudo aí. Ó, passei uma costurinha de um pé de máquina, ali, ó, em cada beiradola, e vou assim, ó, só virar o meu material. O meu zíper ainda fica já em pezinho ali do mesmo jeito, só vou dobrar o meu material pra fazer um pês-pontinho nessa costura. Ó, já fiz o pês-ponto, tô marcando o meio ali da parte de baixo do meu material sintético. Esse material tem um fundo em algodão, então ele é bem, bem facinho de trabalhar. Eu ia dar um pique, pique, piquezinho, mas eu preferi só marcar com giz mesmo. Aí eu só vou marcar o meio ali pra não ficar nem mais pra lá do que pra cá. Marco com giz e encaixo ali meio com meio. Marcado os meios ali com o grampinho, agora eu vou só sobrepor o forro, o direito do forro, ali, ó. E vou passar uma costurinha, desvirar e rebater, já mostro tudo pra vocês aí na máquina. Rebatido, agora já marquei o meio ali da parte de cima e vou encaixar também, colocando os grampinhos ali de novo. Volto com os grampinhos, tenho que marcar esse meio aí, se pro bolso não ficar nem mais pra lá do que pra cá. Então, preciso dessa marcação aí mesmo. Aí, ó, vou agora encaixar o forrinho. Galera, deu um branco, sabia pra que lado que era. Se era um lado ou se era o outro. Mas aí, ó, pronto. Já consegui me achar. E vou ali, ó, encaixar e passar na máquina da mesma forma. A parte de cima tá costurada. Eu passei uma costurinha de segurança pra tirar o excesso do forro. E vou colocar a outra parte pra fazer o fundo desse bolso, né? Só vou usar ele porque o avesso dele é bem bom, bem grossinho. Eu vou usar ele somente. Vou passar uma costurinha ali na beiradinha, ali, ó. Frente com frente. Passar da costurinha também na beiradinha. Tô tirando os excessos. Claro que o seu forro não precisa tá grandão igual tá o meu. Mas é sempre bom ter um pouquinho de sobra porque fica mais fácil, né, da gente levar na máquina. Então, excesso tirado. A gente vai começar a fazer o folezinho dessa parte de cima. Eu tô usando aí, ó, outro pedaço de zíper. Esse zíper tem 45 centímetros, ele tá sobrando. E a minha parte de sintético, ela mede 6 por 41. Então, eu vou dobrar ela assim, ó, avesso com avesso, assim, ó, pano. E vou encaixar lá o meu zíper. Pode deixar ele sobrando porque ele tá sobrando de cada lado, né? Então, eu vou passar uma costurinha aí na beiradinha dele ali, ó. Passar da costurinha bem na beiradinha, pra gente pespontar esse zíper, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dobrar, ó, só o material, assim, ó. Vamos dobrar o material e vamos passar uma costurinha rebatendo e deixar o zíper assim, ó, em pézinho assim. Desse jeito. A gente vai ajeitando ele pra passar na máquina dessa forma. Vou mostrar aí, ó. Olha assim, como é que fica. Na frente fica assim e atrás, ó, ele fica todo dobradinho, assim, pra cima mesmo. É assim que tem que ficar. A parte de baixo do nosso fole, ó, ela mede 62, 10,5 assim e 62 assim. Desculpa, galera. Presta atenção agora que a gente vai dobrar. E aonde que tá a dobra, que a gente vai dobrar, é aonde a gente vai encontrar a dobra também do material, ó. O material tá ali dobrado, aí a gente vai colocar ele no meio ali também. E o zíper fica na pontinha. Pode deixar o zíper sobrando, porque ele tá sobrando na parte de cima e vai sobrando na parte de baixo. Passa a costurinha ali, ó, de um pé de máquina, tá vendo? Agora você vai puxar pra fora, assim, ó. Pã. Puxa pra fora, assim, ó. Pã. Puxa e pesponta essa parte aí. Prontinho, ó. Gente, costurinha reta não tem necessidade, né, de ficar mostrando. Aí eu vou fechar lá do outro lado também. Do outro lado a mesma coisa. Lembra de colocar ali, ver se não tá torcido o seu material, ó. Pã. Bota ali na dobra e dobra ali pra cima, do mesmo jeito ali, deixa bem retinho. Pode deixar o seu zíper sobrando. Lembrando que eu já encaixei o cursor nessa hora, hein. Encaixei o meu cursor ali e agora sim eu já vou fazer essa outra parte passando a costurinha de um pé de máquina. Desvirei, vou pespontar e vou acabar fechando essa parte aí do fole também, unindo aí essas duas partes. Bora pra máquina. Medi ali, ó, os meios do meu material do fole e daquele espelho que a gente já tinha feito o primeiro bolso. E agora ali, ó, é só dividir com os grampinhos e vai ajeitando grampinho, grampinho. Não vai sobrar e não vai faltar. Se você fez do jeito que eu tô te falando pra você fazer, não vai sobrar e nem faltar. Ali, ó. Pam, 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 pam. Prontinho. Bora pra máquina e agora a costurinha caprichada aí, ó. E pronto. 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 Verificado se não passou nenhuma costura fora. Vira do outro lado também, ó. Não passou nada fora. Eu vou fazer um acabamento com o viés. Eu ia fazer com esse viés aí horroroso. Eu não ia combinar nada. Mas eu ia fazer com ele, né? Mas não. Eu vou usar o meu viés boneon. Ali, ó. Bem begezinho. Bem combinante com o meu forro. Coloquei o viés boneon que ele abraça só pra fazer esse acabamento. Tá? Então, eu só abracei ele ali. Coloquei os grampinhos de volta. E fica bem rapidinho quando a gente volta pra máquina. Já com tudo no grampinho. Feito o acabamento, ó. Bem certinho. Se passou alguma coisa fora, você volta pra máquina de novo. E agora, é só desvirar e refazer ali, ó. Todo do bolsinho. Desvira ele pra ele pegar o formato agora com o volume. Pra fazer o corpo da mochila também é a mesma coisa do bolso frontal. Só é maior. É 40 assim e 35 assim. Vamos entrar ali 2 centímetros também e traçar a reta nas laterais. Aí, tá vendo? Traça as retas na lateral. Lembrando, a parte de cima é o mesmo pratinho. A parte de baixo, o mesmo cone de linha. É a mesma coisa. Só vai mudar o tamanho. Que é 40 por 35. Aquele molde do bolso frontal, a gente tem que riscar ele em uma das partes do espelho. Porque pra gente costurar o bolso bem certinho. E eu não costuro ele na margem, não. Pra não dar muito volume. Eu costuro ele um pouquinho pra dentro. Então, ó. Eu vou fazer uma marcação ali. Vou subir mais, ó. Na... Na fita. Eita. 2 centímetros e meio. E fiz um pinguinho. 2 centímetros e meio. Ali. Pode riscar com a caneta mesmo, tá? Precisa riscar tão forte. Risca com a caneta não vai estragar, não. E eu vou fazer toda a volta ali do meu bolsinho frontal. Pra gente encaixar o nosso outro bolso, né? Pra ele ficar bem certo. Não vai ficar nem mais pra lá, nem mais pra cá. É só você riscar assim, ó. Pam, pam, pam. Tá dando pra ver? Marquei ali o meio também com um pinguinho da caneta, tá? Um pinguinho. Não risquei. O que acontece? Eu passei a costura, ó. Só numa beira. Tá vendo? A outra beira tá solta. E é assim que você vai fazer também. Você primeiro, você costura um lado. Arremata. E depois, você costura o outro. Essas linhas que vão ficar aí, ó. O que que você vai fazer? Você tira ela sobrando. Que você vai colocá-la pra dentro depois, tá? Então, ó. Vamos deixar ele aí. E a sobra que tem. A gente vai jogar ela pra trás. Pra fazer o arremate. Agora sim, ó. É só ir ajeitando e passando aí na máquina. Fazendo a curvinha. Eu adiantei essa parte, mas... Você sabe que é de dois em dois pontos, né? Faz essa parte aí. É devagar. Aí, galera. Como eu falei, ó. Eu coloco ali a... Eu deixo a linha sobrando. E depois eu puxo ela pra trás. Todas as linhas que tá aí sobrando de arremate que eu fiz. Eu deixo ela sobrando. E puxo ela pra trás. E faço nozinho. Faço isso com todas as linhas. Tá vendo? Eu puxo tudo pra trás. E faço nozinho. Que o acabamento na frente fica outra coisa. Fica bem bonito. Galera, qualquer oportunidade que tiver, desamassa o bolso, tá? Não deixe ele ficar fazendo formato amassado, não. Abre ele. Qualquer coisa que você tiver. Desamassa o bolso. Não deixe ele ficar fazendo formato amassado. Bora, bora. Desamassa esse bolso. A minha parte do forro também tá sobrando um pouquinho. Eu passei um pouquinho de cola. Cola spray aí. Não tá nem aparecendo. Mas eu passei um pouquinho de cola spray. Agora, ó. Eu vou colocar ali, ó. O forrinho. Ou a parte principal. No forrinho. E assim, ó. O que que a Tia Ju fez agora? Amassou o bolso. Mas é assim, galera. Ó lá. Acabei de falar. Que não era pra amassar. Amassei o bolso. Mas depois tem que desamassar, ui. Vambora pra máquina. Passar a costurinha bem na beiradinha. Espelho da frente já está caprichado e já tá pronto, ó. Já coloquei o bolsinho aí. A parte do espelho de trás, eu também já coloquei o forrinho em um, ó. Marquei os meios. E agora, a gente vai fazer um bolsinho aí dentro. Eu preciso desse tecidinho. Esse tecidinho tá dobrado aí, ó. Mas ele tem 44 por 40, tá? Esse tecidinho. Tecido inteiro. 44 por 40. Tá dobrado, né? Ó, pan. Assim. Tá um pouquinho assim, mas ele vai sobrar um pouquinho nas laterais. Eu vou só passar um pês-pontinho ali na parte de cima pra encaixar ele aí na bolsa. Na parte de trás, ó. Passei aí o pês-ponto. E vou agora encaixar nas laterais. Ele tá um pouquinho sobrando mesmo. Mas a gente tira como referência a parte do fundo. Então, é só encaixar ele, ó. Fundo. E passar a costurinha pelo lado do principal. Vocês vão ver aí na máquina. Primeiro eu passo metade. Depois eu passo a outra metade. Tá? Aí, ó. O bolsinho posicionado. Prontinho. Ó. Tudo certinho. Agora a gente já vai partir pra fazer as alças pra fixar nesse espelho aí. Para fazer as nossas alças anatômicas, eu peguei um pedaço do meu material. De 37 por 6 centímetros. E um restinho daquela telinha que a gente já fez a bolsa com ela. Tem aqui no canal também aquela bolsinha esporte. Essa também é uma tela esporte, tá? Ela tem bastante elasticidade. Então, eu coloquei ela aí no verso. E vou passar uma costurinha bem na beiradola. Das duas. Assim, ó. Bem na beiradinha. Daqui pra frente eu vou dar continuidade fazendo uma alça só. Ok? Vocês sabem que tem que repetir na outra. É o mesmo proceder. É assim. Tá? Então, ó. Passei a costurinha na beiradinha. E agora, pra gente fazer aquela curvinha, nada mais, nada menos. Que o nosso cone de linha, ele tá sempre aí disposto a nos ajudar. Então, eu vou fazer uma curvinha ali só pra dar um detalhe pra gente passar o viés. Pra ficar bonitinho. Ali não precisa de costurar. É só tirar uma beiradinha mesmo. Só pro viés fazer a curva depois. Então, ali, ó. Vou só passar a costurinha na curvinha. Tirando os excessos ali da quina, a gente já vai aplicar o viés a toda volta. O viészinho eu cortei do material é 3 centímetros pela extensão toda aqui da nossa alça. Então, eu vou colocar ali, ó. Na parte de trás. E depois eu vou rebater pela parte da frente. Tem gente que faz esse acabamento aí também com o viés boneon. Em vez de fazer com o mesmo do material. Só que eu não tenho o boneão dessa cor. Então, eu ia ficar muito papagaiado. Aí, eu preferi fazer com o mesmo material. Mas vocês viram que ficou luxo. Ficou bem legal. Costurinha feita na beiradinha, ó. Agora é só desvirar assim, ó. Olha que bonito que ficou. Já deu já um tchananã. Vou botar os grampinhos ali, ó. Só é dar um viradinho só. Não precisa dar dois viradinhos, não. Porque o material sintético não vai desfiar igual é o tecido, né? Então, ó. É só você ir virando ali, colocando o grampinho. E volta pra rebater essa costura aí. Rebatida a costura fica assim, ó. Não precisa nem de fazer outro recorte, nem nada. Já ficou bonitão assim. Agora, eu peguei a minha alça. Minha alça de poliéster. Alça pronta de poliéster. Dobrei ali uns dois dedos ali. Essa alça tem setenta centímetros, tá? Porque é umas costas largas que eu vou colocar. Essa alça tem setenta centímetros. Vou fazer um quadradinho e depois um X, ó. Assim, ó. Um quadradinho e um X. Nessa parte aí, agora a gente vai fazer a regulagem dessa nossa alça. Peguei um pedacinho ali, ó, de quatorze centímetros de alça de novo. E vou passar uma costurinha ali, porque o meu quadro, ele tem três centímetros. Então, a minha alça também tem três centímetros. Tudo combinante, tudo combinante. Passei ali uma costurinha pra meu quadrinho não ficar dançando pra lá e nem pra cá. Agora, a gente vai fazer a regulagem. Pego meu regulador. Vou encaixar ali, ó, pela parte do meio. A haste do meio. Só vou mostrar um detalhe pra vocês. Essa, tá vendo que aparece duas hastes? É a frente do nosso regulador. Ó. Vou puxar até lá em cima pra vocês verem. Essa frente tem que tá batendo com a frente da minha alça, ó. Desse jeito aí. Agora, eu vou enfiar por dentro do meu quadro. Por dentro do quadro. Assim, ó. Pelo outro lado. Pera aí, Tia Ju. Não, 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 não. Pelo outro lado. Assim, ó. Pã. Ó lá. É assim, ó. Assim. Pra dentro. Porque aí, a gente faz o acabamento na parte das costas ali, ó. Do nosso regulador. Vou passar por dentro do meio do regulador de novo. E vou fazer uma dobra. E dobra de novo. E vai passar na máquina pra fechar. E aí, a regulagem vai ficar pronta já. Dessa alça. Repete o mesmo proceder pra fazer na outra alça, ó. Dobra, dobra. E aí, é só passar a costurinha ali. Assim, ó. Ó, presta atenção. Ó a conversa, hein? É isso aí, ó. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Assim. Alça costurada. Olha que gracinha. Só fixar agora nas costas da nossa mochila. Aí, ó. Já prontinho. Alça anatômica. Alça anatômica. Olha o mistério aí. Matamos o mistério dessa alça anatômica. Agora, ó. Alça de mão. Trinta centímetros eu coloquei. De alça de mão. Já vou colocar lá em cima. No pique do meio, lá, ó. Encostou no pique. Um. Encostou no pique. Outro. Vamos primeiro costurar essa parte de cima aí, tá? Ó. Vou pegar a nossa alça. E a gente não vai colocá-la reta assim. A gente vai dar aqui uma inclinada assim, ó. Pela parte de fora. Uma inclinada, ó. Aí, você vai fazer o quê? Um dedo ali pra fora. Um dedo meu. Um dedo do seu saque. Dá certo. Aqui, ó. Um dedo. Um. Eita. Um dedo ali, ó. Um dedo desse lado aí. Que nós vamos fixar. Vamos passar a costura aí. Com retrocesso, tá? Pode caprichar no retrocesso aí. Fazendo um favor. Tá bom? Isso aí é a alça de mochila, hein? Presta atenção. Então, capricha aí. Do outro lado também é a mesma coisa. Não coloque essa parte de baixo agora. Primeiro, fixa a parte de cima. Pra ele não sair do lugar aqui em cima. Tá bom? Se ligou? No mistério? A mesma coisa ali. Encosta ali na alça de mão. Sobe ali um dedo. Ó. Um dedo meu. Um dedo seu. Vai que vai dar certo. E passa a costura ali também. Primeiro, a gente vai fazer essa parte de cima aí. Ó o que eu falei pra vocês. Passei a costura. Ó. Presta atenção. Olha o tanto de retrocesso que eu dei, ó. Ah, mas te ajudo. Vai rasgar. Vai rasgar nada. Presta atenção. Isso aí que eu tô te falando. Passa a costura. Agora a gente vai fazer a marcação. Pra parte de baixo. Pra gente fixar a parte de baixo. Fiz a marcação ali de oito centímetros. Eita. Oito centímetros. Do lado de cá também. Oito. Oito CM. Oito centímetros. E vou colocar a parte do quadrinho ali, ó. Presta atenção, pessoal. Se não tá torcido, hein? Ora, ora. Bota ali mais ou menos também um dedo pra dentro ali de sobra ali, tá? Bota ali. É do oito centímetros pra baixo, tá? Presta atenção no que eu tô fazendo ali. Tá vendo que eu tô marcando oito centímetros, mas é do oito pra baixo? Ó. Por que você não marcou cinco centímetros, já viu? Porque eu não quis. Marquei oito. Pra botar na parte de baixo. E você vai fazer a mesma coisa pra dar certo. Olha aí. Ai, gente. Olha que gracinha que ficou. Nossa mochila com alça anatômica. Sem mistério nenhum. Pronto. Aí, ó. Pronto. Vamos fazer o folho do zíper agora. Meu folho do zíper, ele tem quinze. Eu só reparti ali, mas não foi muito no meio. Pra dar aquele charme que a tia Ju adora dar um charme, né? Ele tem quinze por cinquenta e oito. E o meu zíper é mais ou menos sessenta e cinco centímetros de zíper, tá? Que é dois cursores aí nesse folão aí. O forro eu não recortei. Então, a gente vai colocar ali, ó. Direito com direito. Pode deixar sobrar. Nas duas partes ali. E vamos passar a costura direito com direito. Vou... Essa parte aí eu já tô pespontando, tá? Que eu vou aproveitar. E vou já costurar essa parte de baixo aqui. Pra tirar o excesso. Pra gente usar ele do outro lado. Por isso que eu já coloquei tudo junto assim. Mas é direito com direito do zíper, os dentinhos. Da mesma forma que a gente sempre faz aqui no canal. Tranquilidade, tranquilidade. Já tô fazendo aí, ó. A outra parte. Também da mesma forma. Já tô costurando ali direito com o direito do zíper. Com o forrinho já também encaixado direito com direito. E a mesma coisa. Vou desvirar e rebater do mesmo jeito. Agora, rapidinho, ó. Eu vou tirar um pedacinho dos dentinhos do meu zíper. E vou encaixar ali um cursor de cada lado. Um desse lado. E o outro desse lado aí. Tirando também um pedacinho dos dentinhos do zíper. Pra ficar mais fácil. E aí Pra fazer o acabamentinho ali, os puxadores do zíper. Eu usei dois pedacinhos de alça. De oito centímetro. E já vou encaixar ali também. Pra fazer o folha de baixo aí, ó. Da nossa mochila. O fundo da nossa mochila. Eu também não vou estruturar com nada. Ele tem quinze por setenta e oito. Tá? Mesma coisa. É ali, ó. Vou passar a costurinha. De um pé de máquina aí. Assim. E vou sobrepor o meu forro. Da mesma forma, ó. Da mesma forma. Vou sobrepor o forro. Vou puxar ele. E vou já rebater. Segunda parte ali, ó. É só encaixar ali. Eu fiz uma marcação ali. De um centímetro. Pra gente fazer a costura exatamente em cima. Pra não sobrar e nem faltar, né. E não ficar dançando com a agulha, sei lá. Depois que tá sobrando a peça maiorzinha. Por isso que eu falei que ela é mais complexa. Então, quanto mais marcação você puder fazer pra te ajudar. É melhor. Vou passar a costurinha ali em cima dessa marcação. Vou desvirar. Já, ó. E já vou costurar o forro junto. Então, agora, nessa parte aí, eu já tô marcando os meios pra encaixar o meu forro no corpo da mochila. Vou encaixar primeiro nessa parte aí, que é menor. Mas eu vou encaixar a parte que tem os bolsões. Vou colocar grampinho ali a toda volta. Olha como é que foi. Bem fininho. É bem fininho esse material. Então, deu pra fazer bem, assim, facilitado, né. O que acontece? É uma peça maior, né. Então, ela demanda um pouquinho mais de braço. Mas, gente. Não dá pra fazer normal. E bora fazer. Bora costurar. Ainda mais uma peça mais complexa como essa. Eu acho mochila uma peça mais complexa, né. De fazer. Eu gosto de mostrar. Vocês sabem também, né. Que eu gosto de mostrar bastante na máquina pra ver posicionamento de mão. Que isso ajuda muito. Né. E ver como é que faz mesmo. Ó. Espelho da frente pronto. Não passou nada fora. Eu vou fazer o mesmo acabamento com o viés de boneão. Vou só abraçar os meus canteirinhos ali. Mudo o tom da cor da linha. E volto com os grampinhos tudo de novo. Aí, ó. Bora pra máquina. Feita a primeira parte. Tudo bem acabado. Bem bonitão. Vou fazer agora a parte das costas. Vou encaixar. Ó. Tudo encaixadinho assim, ó. Agora, é só passar a costura. Não vai sobrar. Não vai faltar, ó. Passei a mesma coisa. Passei o viészinho ali. E agora sim, eu já vou desvirar pelo zíper mesmo. Ajeitando todos os cantinhos. Inclusive, o nosso bolso frontal. Ó. Já vou desamassar tudo aí. Já vou trazer ela prontinha pra vocês verem o resultado final dessa belezura. Então, galera. Assim ficou a nossa mochila modelo luxo. Mochila luxo com alça anatômica. Bolso frontal com volume. Bem facinho. Mostrei no vídeo todos os detalhes aí pra não ficar nada perdido. Pode assistir o vídeo de novo. E lembrando que nos comentários, nos comentários não. Na descrição do vídeo tem todo o material que foi utilizado. Todas as medidas estão bem certinhas. Estão impecáveis. Então, pode fazer tranquilo que vai dar certo. Já curtiu? Então, se inscreve no canal pra não perder a aula por aqui. A aula inédita, aula de face venda é só por aqui mesmo. Então, não fique de fora. Compartilha com aquele grupo que eu sei que você tem. Eu sei que você tem um grupo que gosta de costura também. Compartilha esse vídeo. E interage com o vídeo, nem que seja com o emoji, né? Então, pessoal. Essa foi a aula de hoje, hein? Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.